Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Eu venho trazer para vocês aqui hoje Top 10 com o Bruce Willis, um dos meus atores preferidos. Aqui primeiramente eu vou trazer algumas fotos aqui. Está aí ele em G.I. Joe, apesar dele não ser o protagonista desse filme, ao lado de Diane Johnson, um grande sucesso. O Último Matador, um filme faroeste, bem legal, com boas cenas de ação. Ao lado da belíssima Sibyl Shepard, um seriado famoso da década de 80, A Gata e o Rato, que passou muitos anos na Rede Globo. Relembra aí a minha infância. Bruce Willis aí com trinta e poucos anos de idade. Está aí também o filme Duro de Matar 4. Acho que é um tiro em apuros, alguma coisa assim, uma comédia. Desejo de Matar, refilmagem do clássico de Charles Bronson. Ao lado da Demi Moore, uma das atrizes mais belas de Hollywood, ex-mulher dele. Aí uma cena em Último Boy Scott. E temos aí uma foto do elenco de Pop Fiction, filme doidão aí do Kate Tarantino. Um dos melhores filmes aí do Tarantino, sem dúvida, né? Com Uma Tamar, Samuel L. Jackson, John Travolta. Esse filme é muito maluco. Mas o Bruce Willis aqui, ele não é o protagonista. Em um grande filme aí, que é o Duro de Matar 5. Uma aventura na Rússia, né? Está aí algumas fotos aí desse astro, o Bruce Willis. Pessoal, agora eu vou trazer aqui os filmes, os top 10 Bruce Willis, né? Na minha opinião, os 10 melhores filmes do Bruce Willis. Lembrando que essa lista foi criada por mim. Essa é uma lista pessoal. Não sou o dono da verdade, não estou aqui para impor nada. Quem quiser divergir de mim, fica à vontade, vai nos comentários e traga a sua lista. Fala, olha, para mim a lista é tal. Você pode inverter a ordem dos filmes aqui, até adicionar outros filmes que não estejam aqui na lista. É importante esse debate, saudável, amigável, feito com respeito. Eu vou ficar muito satisfeito aqui de ver muitos comentários aí na descrição. Quanto mais participação, melhor. A intenção do vídeo é essa, é promover um debate para a gente, nós aqui, eu e vocês aí, a gente ter um crescimento aí no conhecimento sobre cinema, né? Sobre cultura em geral. Então é importante a gente ter esse debate bem legal. Então eu fiz a minha lista particular aqui e vou demonstrar para vocês. Quem discordar de mim ou tiver outra opinião, fica à vontade para comentar. Então vamos aqui começar aqui com a franquia de maior sucesso da carreira do Bruce Willis, que é sem dúvida a franquia Duro de Matar. Duro de Matar 1, um dos melhores filmes de ação já feito. Se tiver entre os melhores filmes de ação é esse. Esse é um filmaço. Filme inteligente, bem divertido, equilibrado, muito bem dirigido, né? Duro de Matar 2 é um filme que não fica abaixo. Eu considero ele até melhor um pouco que a Duro de Matar, que ele é mais bem produzido. Uma produção muito boa, filme de 1990. Eu não canso de ver esse filme. É um filmaço. Direção aqui de René Harley, que já trabalhou com o Stallone em risco total. Duro de Matar 3. O diretor de Duro de Matar 1 retorna em Duro de Matar 3. Jamie Ries aqui com o vilão, que é o mordomo atual do Batman, né? Que é o Alfred. Mas é um filmaço. Duro de Matar 3 aqui com a grande atuação de Samuel L. Jackson, que ele e Bruce Willis têm uma grande química. E trabalharam junto em Corpo Fechado e O Vidro. Duro de Matar 4, que é um grande filme de ação. Aqui esse roteiro é muito bom. É um roteiro atualizado na época. É um filme de 2006. Bruce Willis aqui aos 53 anos, em plena forma física. Duro de Matar 5, que é o mais fraco dos Duro de Matar, mas é um grande filme de ação. Aqui é um filme que se passa na Rússia. Ele vai acai atrás do filho, que é Espião da Cia. Zona de Perigo. É um grande filme de suspense. É um filmaço. Esse filme com muita ação. Um roteiro muito surpreendente. O grande filme do Bruce Willis está entre aqui os melhores dele. Chacal. Aqui Bruce Willis é um assassino profissional, contratado para matar um político. Ele é muito perverso nesse filme. Richard Gere, que é o herói. Mas Bruce Willis aqui numa grande atuação. Ele se disfarça. E ele está muito bem nesse papel. Me disse até o Oscar. De tão bem que ele está, acho que ele foi injustiçado. Lágrimas de Sol. Diretor de de treinamento. Já trabalhou com o Daisy Washington em muitos filmes. Esse é um grande filme. O Bruce Willis aqui é um soldado de elite da marinha. Ele vai aqui resgatar uma médica italiana, vivida por Monica Bellucci. Uma médica americana, aliás. Vivida por uma atriz italiana. Que é uma das atrizes mais belas do mundo. Já trabalhou em Matrix, 007. Grandes filmes. Monica Bellucci. É um grande filme. O grande filme de ação dele aí. Quem não viu, eu recomendo. Assistam. Se sentir, é um filme inteligentíssimo. É um grande filme. Por M. Night Shyamalan. O diretor indiano. É um filme de suspense. Realmente Bruce Willis aqui demonstra. Injusta. Mais uma vez aqui. Poderia ter sido indicado ao Oscar. Porque é uma atuação brilhante. É uma atuação de Oscar aqui. Essa atuação do Bruce Willis. Grande atuação dele. E aqui, Corpo Fechado. Do mesmo diretor indiano. M. Night Shyamalan. Esse filme é muito bom. Uma pena que no vidro. O personagem dele, né. Acaba encerrando ali. Mas. É esse filme aqui. É muito bom. Muito bacana. Gostei muito. Então tá aí, pessoal. Essa é a minha lista. Do top 10 do Bruce Willis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo. Quero agradecer pela sua audiência. Vídeo no canal. Às quartas-feiras. E aos finais de semana. Sábado e aos domingos. Pontualmente às 10 horas da manhã. Você que descobriu meu canal no YouTube. E se interessa por assuntos cinematográficos. Convida você a se inscrever no meu canal. E acionar o sininho. Que assim que o nosso vídeo for publicado. Você será avisado. Ok? Aqui no canal. Tem assuntos sobre filmes, séries, shows. Livres, revistas e HQs. E dicas de game e tecnologia. Quero desejar aos amigos e amigas. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.